Ébora, talvez seja melhor morrer na escuridão completa. Ninguém se mova! Jogue as armas! Atire nos arbustos! Agora pra trás! Pra trás! Agora você! Aos cavalos! Será difícil apanhá-lo na escuridão. Mas nós o encontraremos. Ele cometeu um grande erro. Agora tem que morrer duas vezes. Aos cavalos! 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 O que é isso? 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 O que é isso?